Se você já assiste TV faz alguns tempos, você já deve ter visto que alguns canais de televisão estão crescendo na audiência e outros ficam fracassando no Ibope. E hoje aqui no canal vamos ver crescendo versus descendo a guerra pela audiência na televisão. Bom, vamos começar essa história toda pelo passado. Em maio de 1993 o Ibope fez uma classificação média em quem assistia TV às sete, à meia-noite. Então, por exemplo, o Ibope classificou a TV Cultura com 19 pontos de audiência, o SBT com 67 de audiência, a Globo com 306 de audiência, a Record com 12 pontos, a quase esquecida Rede Manchete com 13 pontos de audiência e a Band com 22 pontos de audiência. Foi fácil, Ibope? Não, não foi fácil. E é assim que eis que chegamos nos dias de hoje. E quando você vê essa imagem, se trata de um ranking do Ibope classificando os 20 canais menos vistos da TV por acertura, da TV paga. Por exemplo, tínhamos o Canal Brasil com 0,8 pontos de audiência, o Telecine Cult, que é um dos canais da rede Telecine, com 8 pontos de audiência também. O 21, o VH1 com 8 pontos de audiência, o Max Prime ou Max Prime, como é chamado na gringa, 8 pontos de audiência. A TV Justiça com 7 pontos, a TV Justiça com 7 pontos, Novo Tempo com 7 pontos, Max e Max HD com 7 pontos, Sony Spin com 7 pontos também, MJM Channel com 6 pontos, TV Senado com 6 pontos, canal do Chop Time com 6 pontos, Fox Life com 5 pontos, Sesc TV, que é o canal lá do Sesc, né? Com 6 pontos, HBO Plus com 5 pontos, Band Sports com 4 pontos, Fashion TV com 3 pontos, TV Internacional com 2 pontos e blá 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 com 2 pontos. Anos depois, a NSC TV de Santa Catarina, que é uma das refilhadas da Globo e que já já vai estar no analisador global, criou esse comercial dizendo obrigado, Joinville, e aí dizendo que ela é líder de audiência. E nos últimos tempos, a audiência na televisão brasileira e mundial, veio subindo e descendo com o passar dos anos. Algo que é simplesmente vacilento. Muito um vacilo.